Na penitenciária de Boa Vista, há também presos que, ao cumprir pena, sustentam a versão da inocência. Dá licença. É aqui a sua casa? É, aqui é onde eu estou passando a temporada, né? Você não gosta de chamar de casa? Edilson de Oliveira já cumpriu cinco anos de uma sentença de 16 anos de prisão. A acusação, tentativa de estupro de uma menina de 14 anos. O senhor cometeu estupro? Não. Não cometeu? Não. Menor de 14 anos? Menor de 14 anos. Teve um relacionamento com ela? Não, não tive. Um romance? Não, nada. Não tive nada com ela. Qualquer uma pessoa, ela pode, por uma confusão, um atrito por outra coisa, né? Ela pode chegar a esse ponto que eu estou hoje. Ele reclama que foi condenado sem provas. A senhora chega na delegacia, a senhora me denuncia, da delegacia vai para o juiz, do juiz e acaba nisso aí, né? E você é trazido para a cadeia e você vai pagar pelo crime. A esposa de Edilson o abandonou depois de quatro meses de prisão. Mas hoje, ele está casado novamente. Dá para ver que aqui atrás... É o muro. É o muro da penitenciária. O casamento foi aqui dentro, eles se conheceram aqui dentro. Mas eu só sei dizer para você que lá fora eu tenho uma casa, eu tenho uma família me esperando quando eu sair daquele portão para fora. Neste bairro da periferia de Boa Vista, de casas iguais... Até o tempo. Localizamos o lar que Edilson sonha conhecer. Uma mulher apaixonada nos recebe na porta. Ele só me chama de amor. Na sala, em destaque, os presentes que Maria Aparecida recebe dele. Como é que surgiu essa paixão? Conversa vai, conversa vem... Aí eu comecei a gostar dele, né? Do jeito que ele me tratava, o modo dele falar. O casal está junto há três anos. Mas dona Maria Aparecida, a gente não pode esquecer que ele já estava na cadeia. E a senhora sabia que era por estupro? É. Eu olho para ele, eu vejo o jeito dele e ele não tem capacidade de fazer isso. Eu não acredito de jeito nenhum. E mais uma vez ouvimos uma estranha justificativa. Maria Aparecida também coloca a responsabilidade nas vítimas. Eu tenho até um 43 anos e sei muito bem esse tipo de menina como é que é, tá entendendo? Para este sociólogo, em Roraima, a violência sexual contra mulheres e crianças costumava ser culturalmente aceita. Os índices de estupro em Roraima, eles são resultado de uma cultura local que historicamente não tratava como estupro aquilo que hoje a gente identifica como estupro. Criança e adolescente não tem protagonismo nesse estado. Então a escola não é de qualidade, a estrutura familiar às vezes não é de qualidade. E isso vai gerando uma rede onde ela vai virando vítima da ausência do estado e da ausência das famílias. Maria Aparecida tem sete filhos e seis netos. Todos já conheceram Edilson lá no presídio. A família está pronta para receber o marido de braços abertos. Querem fazer um churrasco para juntar a família, né? Para Maria Aparecida, o mais difícil é passar pela humilhação da revista a cada dia de visitas. Continuo porque eu amo ele, gosto dele, é meu esposo, né? E não é ruim ali? É, porque é aquela coisa, né? A gente não se sente bem. Quando ele estiver lá, a gente tem que fazer o que é para fazer. A senhora não se sente insegura de entrar lá? Não, eu só tenho medo de falar a verdade quando eles estão com o negócio de rebelião. A gente liga a televisão, ou a menina liga para mim, dizendo que está querendo ter rebelião lá. Aí o meu medo é esse. Todo arrumado. Obrigado. Pelo jeito, está esperando a visita. Para da minha esposa. Quando ela se aproxima, Edilson atravessa a porta, que continua mantida sempre aberta. A comida trazida é como um presente. Aqui uma salada. Não é muito confortável, mas para passar o dia, a gente passa sempre constrangido, mas passa. Mas a gente não vê a hora dele sair. As mulheres continuam chegando e no bar, hoje tem coxinha para os visitantes. Me vê uma coxinha aí. Tem suco de cupuaçu também, Sérgio. Tem suco, Sérgio. Gente, mas não é que é bom? Olha aqui, ó. É a coxinha e o suco de cupuaçu. Aqui da verdadeira cozinha. Da penitenciária. E vou comer mais. Tchau, tchau, tchau.